a canarinha tá se adaptando eu coloco comida pra ela ir acostumando logo em breve eu solto o macho quando ela estiver bem acostumada aí ó a natureza reproduzir aqui ver se ficar um carro pra ela ir ficar aqui viram mas eu estou alimentando ela tem que ser por aqui viram